oi 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 pessoal daqui é o matines para mais um vídeo bem pessoal antes de mais quero vos pedir desculpa vou explicar o porquê basicamente eu já destruí esta cena toda aqui os gigantes estavam por aqui entretanto consegui destruir a muralha e fui invadido por gigantes como vocês podem andar aqui e ver isto está mesmo crazy mother fucker fui mesmo invadido por gigantes eles verem todas as frentes e isto está mesmo complicado portanto eu agora tenho que fugir aqui pelo digamos assim pelo norte ok e ir até ao ponto porque temos bastantes gigantes atrás de nós ok como vocês podem ver isto está bastante prestes é só gigantes mesmo na nossa digamos assim cauda e também temos gigantes aqui enquanto eu pague as pessoas todas e bora fujam fujam e as que eu estou fazendo estão a fugir porém eu estou mesmo mestre no nossa cidade toda nada eu estou mesmo a fugir no nossa cidade toda nada oi a river o que vamos deixar de novo Os deuses não levariam-nos tão longe, apenas para perigar aqui. Deve haver um caminho acerto. De novo os deuses nos abençam! Estamos lhe entretidos agora. Bora, 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 c'mon, matines. O que vai é que eles não vêm na nossa. Não vêm? Já estão a ouvir? Diz ele que não vêm. O único senão não vem. Bora, matines... Passe ao pessoal todo, rápido. Agora, alguma coisa? Você está lá. Veja, eles pararam de lutar. O banner funciona. Eu não acredito em meus olhos. Polstag, os homens de volta aqui? Polstag amou o meu cães e tirou o meu cabineo no rio. Mãe eles! Mãe eles todos! Todos! O que é ele? Homens, defesa em frente! Steven, avançando! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não entendo por onde os homens atacaram-nos. Eles não se acham como a minha flágua. Talvez podemos usar isto para a nossa vantagem. Estes homens parecem ser traídos para a flaga de Skult. Talvez se usamos isto para derrotar os seus líderes, poderíamos evitar eles de lutar. Podemos lutar os homens do seu campo e lutar-lhes no open, onde eles são mais vulneráveis. Quero uma pescada. Gostou pelo menos 5 torres. Uma torre. 2 torres. 3 torres. 4 torres. 5 torres. 5 torres. Pronto, eu tenho as 5 torres feitas. Pronto. Vai lá meu! Quanto é ele? Estou andando para aqui. now-bed by her, 1,2,3 e diamonds. F**k E os gigantes não vêm atrás da gente? Se eu laço os gigantes vêm atrás da gente senão já nem sei nada Tilbuen Há algo que saiu de fora Estou ter que atriá-los para aqui Ok está-se bem Cena boa Também tenho towers aqui o gajo Eles foram ambas Os gigantes vêm atrás do Envergastão Não me lembro Elas estavam me mantêm Os gigantes vêm atrás do Envergastão Os gigantes vêm atrás da gente Olação F**k K handle Cosme Olação 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 Os gigantes... Até o resto dos clãs! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu vou construir mais torres aqui. Bora Martins. Também se calhar fiz as torres mal. A cada posição das torres, metias uma backup ao mal. Ao mal, já os atraio. Estes tem mais uns pontos aqui. Nosso trabalho é para mim. Nosso trabalho é para mim! E bem eles E bem eles E bem são boas por isso Bora ataca-os O caminho... Vocês são lancadas... Você tem sido melhorado, Elick. Você é o velho. 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 Então é assim. Alguma coisa? Alguma coisa? Não acionou para caras, não é? Você está ali! Agora, acoste! Agora, acoste! Agora, acoste! Vamos ganhar esta merda toda! O que é esta agora? Algo? Sem dúvida Eu tive muitas torres que nos ajudam a esquivar. Pronto eu vou treinar esses aqui deste lado. Depois traio esses. E vem eles, e vem eles, e vem os malucos. É isso Matinas, é isso mesmo, atrás para aqui. Agora vamos atrair aqui este, se calhar. Quase que estou fazendo merda. Foz, 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 foz. Veio! De vez de voa poes... ... Outra coisa Outra coisa Outra coisa Outra coisa Outra coisa A minha volta caiu na batalha as nossas asas são vinhos para comandar Outra coisa Outra coisa Outra coisa Outra coisa Gosto disto. Aqueles que eu não matar são meus. Muito bom! Gosto disto. Eu gosto disto. Sobrou. Sobrou aquele. Isto. Ora, vamos para este lado agora. Este lado deste menino aqui é mais complicado. Este menino, este menino. Portanto, anda cá. Acho que eu construí aqui uma tower. Now. Something? Now. Now. Aqui esta tática assim falida. Esta tática, meu. Espera aí. Tenho que matar este gajo. Este gajo aqui é o mais importante. Mas olha o cara se ele tem bestas, meu. O que é? O que é? Merda pá, não me deixou acabar de construir a torre. O que é? O que é? Tem que ter um Keezer. Oh meu deus. Oh meu deus. Eu vou tentar ir outra vez, tem calma. Está aqui esta, não está aqui esta ainda. Vá, constrói lá isso, vá lá pá, constrói lá isso pá. Que os homens em seguida têm que ir ali destruir aquela merda, vá. Dime uma mensagem, já vou ver a mensagem. É sempre que eu não estou a gravar, que eu mando mensagem. É sempre, 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 sempre. Sempre assim. Espetáculo. Espetáculo. Estou brincando. Pá, vocês podem mandar mensagem quando vocês quiserem. Quem me manda mensagem, claro. Toda a gente tem um número, mas sem estresse. Às vezes é a minha mãe, é a minha irmã. Estas coisas têm disto. Vá lá, constrói lá isso. Constrói, constrói, constrói. Sim, 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 sim. Constrói, 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 constrói. Constrói, constrói. Constrói, constrói. Isso, bora evadir aqueles meninos. Que estes meninos têm uma sala. Vá lá. Ah, temos um exército bacano. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. Vá lá. É, seis meses. Vá lá. 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 Agora! A prova é este! Este aqui é que é importante! Você tem que defender o Arngrim! Você é verdadeiro um grande guerreiro! E eu vou te seguir! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Sculpt, o que eles... Trechamento! Você carrega o banheiro de Falstack. Um gigante que ameaça as pessoas nesta região. É por isso que eles atacaram-te. É um grande trechamento. É uma das maneiras que Loki trouxe os Norseiros a lutar com um outro. Quem é você? Ela é Reganleaf, um servidor de Odin. Ela está tentando parar o Ragnarok. Foi ela que nos enviou para traçar o Gargarensis. É certo, e ele está perto. Há alguns mais clãs na próxima vália. Se eles ainda morrem, nós podemos convidá-los nos acompanhar. Nós não temos muito tempo. Então nós devemos ir. Você pode deixar o banheiro aqui. A luta de Trąs Se luta de Trânsito? A luta de Trânsito? Atenção. O que acontece? A luta de Trânsito? Obrigado, estrangeiros. Seguem-nos, nosso chieftain Blackhammer quer te conhecer. Obrigado por defender os meus homens. Você pode usar esses bairros para preparar o seu ataque. Mais Trolls! Olhem! Trolls em frente! Olhem. Você tem que chegar a começar. Ah! Mas tudo é? F***! Sim? O que era que você começou? Nós lhe nos criamos. Você tem que ir. E aí? E aí? E aí? E aí? A gente tá atacando. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não gosto de vestitar oimmer de Zé. Sapuí. Aposta a howl ao Donkey Kong. E aí? Sei. Sapuí. 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 Póloí. Tens bem cena da cidade. ...e algo... É, está bem! É, está bem! ...e algo... ...e algo... ...e algo. ...e algo... O que é que eu vou dizer? Ai que caraças Metem-me sempre nestas cenas Esquipe-me 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 Bem tenho que explorar então Esquipe-me 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 Não da Ok Mete aqui Está-se bem Bem moçalo, vou ficar por aqui, ok Vou dar só aqui um save Provavelmente vou estar a jogar também um pouco offline Também tenho aqui a ver Se estamos quase a chegar ao final ou não Provavelmente depois irei continuar A trazer a campanha Cada expansão, acho que tenho duas Não estou em erro do jogo Tem que ver, ok Mas vamos estar quase a chegar ao fim Age of Mythology Mas pronto, depois irei-vos informar acerca disso Mais futuramente Ficamos por aqui, um forte abraço para todos e tchau Tchau